Música Bem-vindos ao Kizomba Nation. Em Lisboa, fomos visitar o primeiro congresso mundial de Kizomba e ver como está a evoluir esta dança e música de raiz angloana. Música I like it. I like the beat. First of all, it was sort of emotional, but now it's funky. It's good. Kizomba? Ritmica. Da vontade de mexer. Música Parece mais americana. Não, americana não tem nada a ver. Retiro, nada a ver. A little bit of African vibes, but... É uma boa música pra dançar. I don't know, it could be something R&B. I like it. It's really cool. Música Aqui Kizomba. Parece mais Latina. Latina. É sexy, uma música. Paciente. Um contível pra nenhum modo. Sim, é muito legal. Nós começamos em 2011. Nós ganamos o campeão da U.K. Nós chegamos na África, em Lisbonne, e terminamos em 5º lugar. Nós voltamos no segundo ano, em 2012. Nós ganhamos novamente no U.K. e terminamos em 3º lugar. Nós estamos muito orgulhosos de representar o U.K. Nós estamos orgulhosos de estar aqui, de ser parte do projeto. É um honra para nós. Nós estamos felizes. Eu estou curioso. Eu acho que vai ser muito interessante. Ficamos muito orgulhosos do convite. Pelas pessoas que vão ser um evento, vai ser espetacular. Então, para mim, eu gostaria de fazer evoluir a Kizomba, que seja um pouco mais conhecida, que seja um pouco mais conhecida, que se desenvolva mais rápido também. E sim, eu gostaria de fazer isso ao mundo. Eu acho que é um sonho. É um sonho que se realiza. É um sonho que já escolhemos para representar a França, e representar a Kizomba ao mundo. Eu estou muito ansioso, porque eu acho que, primeiro de tudo, é bom ter a reunião de pessoas, que compartilham a mesma passão, que compartilham a mesma interesse, a mesma visão para a dança, e para a cultura que nós passamos. e eu estou muito ansioso para isso. E eu estou muito ansioso. Eu acho que vai ser interessante abrir algo que vai reunir todos. E, provavelmente, vai ser útil no futuro para organizar eventos, e para que mais pessoas conheçam sobre as danças africanas, angolas e Kizomba. Para conhecer meus companheiros, o trabalho que eles estão a fazer, para poder apoiar objetivos para poder avançar e ajudar a uma cultura de Kizomba. Nós podemos construir algo muito forte e uma comunidade que pode compartilhar informações, eventos, e todo tipo de coisa ao redor esse mundo maravilhoso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL é dar às pessoas a informação que, na minha opinião, falta muito. Porque eu já, muitas vezes, pesquisei na internet na procura da história de Kizomba, do desenvolvimento da história de dança, da música, e esta informação é que falta. Não se sabe muita coisa. Eu sei que em Angola as pessoas sabem tudo isso porque isto vai de geração para geração, mas nós na Europa não temos acesso a esta informação toda. É muito difícil obter esta informação e eu acho que com este projeto podemos reunir esta informação toda num lugar para todos que dançam que têm mais conhecimento cultural. Isto, na minha opinião, é muito importante. A CIDADE NO BRASIL Eu comecei a Kizomba três anos atrás, quando eu cheguei no Reino Unido. Eu morava em Paris, mas quando eu cheguei no Reino Unido eu me amei com a dança, eu realmente gostei da música. Parece como Zouk, da Martinique, então foi muito fácil de aprender, mas eu realmente gostei da música e da dança. É minha paixão agora. É minha paixão agora. É minha paixão. For três anos, eu veni dançando, performando, viajando todo o mundo. É incrível. Para mim, é uma grande parte da minha vida. Para mim, Kizomba é uma dança, é uma parte, porque eu sou uma professora agora e eu gostaria para dizer às pessoas para compartilhar o meu sentimento sobre Kizomba. Eu estou ensinando, eu estou performando, então, através da performance e através do ensino, eu compartilho a minha pensão sobre Kizomba. A iniciativa nasce em Angola pela mão do Dr. Jomo, que toda a gente conhece, uma figura muito conhecida do panorama cultural angolano, e, basicamente, vem com a necessidade de acarinharmos mais a Kizomba, que é algo que, neste momento, com esta manifestação, está-se a transformar na embaixadora da dança e da cultura no mundo, não é? No fundo, apercebemos que, desde o primeiro congresso internacional de danças africanas, que aconteceu há seis anos atrás, a partir daí, houve, naturalmente, pela força que a Kizomba tem em passar emoção, em também ter uma técnica aliada que, efetivamente, tem uma aprendizagem e que as pessoas depois podem evoluir a partir dela, espalhou-se naturalmente pelo mundo. Hoje em dia, desde os países escandinavos, desde a França, Inglaterra, Itália, Espanha, Marrocos e, por aí fora, Estados Unidos, existem movimentos naturais que nasceram com um grande número de aficionados que, efetivamente, participam em aulas, congressos, palestras, portanto, ganhou uma força muito natural. Fizemos uma seleção internacional onde, por obra feita, trabalho de dedicação e pelo histórico, escolhemos dez embaixadores de vários cantos do planeta e os juntamos nesta reunião. Ajuda a alavancar, no fundo, este movimento que já é muito forte a nível mundial, que é a Kizomba, não é? Filha de Angola. Pegarmos uns dez embaixadores internacionais e irmos a Angola. E o Dr. João vai fazer, no fundo, uma viagem pela cultura, pela cultura mais profunda de Angola, onde, basicamente, eles vão experienciar em primeira mão, porque uma coisa é, efetivamente, eu ter a paixão pela Kizomba, lecionar no meu país, mas se não vais lá e não sentes, se não falas com os mais velhos, com aqueles que começaram, será diferente. No fundo, esta plataforma serve para isto, serve para que a Kizomba tenha mais identidade, para quem a está a divulgar a nível mundial e internacionalmente, a faça com mais dignidade também, porque aqueles que vão a Angola e que vão falar com aqueles cotas, com aqueles senhores dos primórdios da Kizomba, vão estar mais capacitados e vão desenvolver, pelo seu próprio pé, muito melhor o trabalho que já fazem muito bem. Eu sempre estou não a ficar dançado, mas o meu projeto não a ficar dançado, é sempre, entre o Kuduro e as danças tradicionais tribais, que eu chamo de Afromix. O Afromix, por quê? Porque eu vou viajando nos países lusófonos e vou tirando um bocadinho de São Tomé, vou tirando um bocadinho da Guiné, vou tirando um bocadinho de Key, faço uma mescla. O Afromix! Está-se a criar uma plataforma digital para a interação entre os dançarinos, professores e instituições ligadas à Kizomba. Todo esse processo teve um desenvolvimento cronológico. Há uma temporalidade ligada ao desenvolvimento da Kizomba. E há uma história contextual da Kizomba. O que é que se fazia na altura? Quem são os grandes escultores? O Eduardo Paim, o Luandino Carvalho, o Ruca Vandunem. Portanto, nomes que estão indissociadamente ligados à formação da Kizomba e que os estrangeiros precisam de conhecer. Estratégicamente, nós podemos associar a essa inclusão do movimento da Kizomba os aspectos mais importantes da reconstrução da Angola. É necessário que eles saibam o que é a Angola, o que é que a Angola está a fazer, o que é que se fazia antigamente, a história, não é? E no período da Kizomba, contextualizar o surgimento da Kizomba historicamente. Nós, de forma inteligente, nós homilandos, temos que reaproveitar todo esse movimento internacional e fazer com que a Angola, o rosto da Angola, seja conhecido. Ou seja, articularmos o movimento internacional da Kizomba com as grandes conquistas da Angola na contemporaneidade. E eu acho que isso é muito interessante. Os grandes dançarinos da Kizomba no estrangeiro visitem Angola. Eles têm que saber os passos da Kizomba original, mas eu acho que a fusão não vai fazer desaparecer o paradigma. É necessário que se distingam só, que se distinga a Kizomba tradicional da Kizomba fundida com fusões, não é? Eu acho que é tudo interessante. Todos os movimentos criativos à volta da Kizomba são interessantes, mas é necessário que se conheça a Kizomba tradicional, a Kizomba, os passos coreográficos originais. Bem, a Kizomba, se quiser uma definição de Kizomba, a Kizomba é festa, para já, não é? A Kizomba é festa. A Kizomba surge numa altura em que as gravadoras angolanas estavam fechadas e houve... Angola, Luanda, sobretudo, foi permeável à absorção de outros géneros musicais, incluindo o Zuc. Nessa perspectiva de colagem ao Zuc, do Semba ao Zuc, surge a Kizomba. Portanto, a Kizomba acaba por ser uma fusão entre Semba e Zuc. Deu Kizomba, ok? A Angola só pode estar orgulhosa com o que está a acontecer. Portanto, eu não tenho a dimensão da internacionalização da Kizomba. Acho que, em relação à dança Kizomba, é que há uma verdadeira internacionalização. Porque o que está a acontecer é a absorção de uma cultura que é nossa, angolana, por outros países estrangeiros e, sobretudo, por jovens. E os jovens são a força motriz de quase tudo. Se os jovens querem dançar Kizomba, então o futuro da Kizomba é incalculável. Lisboa foi a porta de entrada na Europa. E é aqui que se realiza a maior competição de Kizomba, o África Dançada. Isso é uma festa que nos dignifica a todos. É muito bom ver que as nossas crianças estão a dar continuidade a isso, no ponto de vista internacional. Porque já outros indivíduos de outros países estão interessados, estão a empinhar-se nisso aí. E é muito bom os nossos ritmos estarem aqui, bem representados por essa gente. Eu estava ali todo curioso a ver como é que eram as passadas e tal. Só falta uma coisa no meio disto tudo. Isso é um recado que eu deixo para eles. retratarem os mais velhos de antigamente, como eles dançavam a passada. Se filmaram, se não, mas a gente ainda consegue fazer, como eles faziam antigamente. E para ser a referência de hoje. Muito embora com muita imaginação. Esses minutos, cuidado, estão ali a fazer coisas que eu gostei imenso. A prima Maria do catambor Foi cada mulher em dor e só dor E era brinquedo dos vizinhos Até estingava os seus dendeus A sua cara era de assustar Assim desejam as boas odas do pai do querido Olha, é sim, muito sinceramente não estávamos à espera. Mas nós treinámos muito, ensaiámos durante este tempo todo, trabalhámos para isso, pronto, ainda bem conseguimos. Não estava nada à espera, porque havia muitos concorrentes à meia altura, Mas pronto, quando percebimos que o par número 7 foi o segundo lugar, eu disse, se não for eu, não sei mais quem vai ser. Fiquei muito nervoso, muito nervoso. Mas graças a Deus, conseguimos. Estou feliz. Croácia é a nossa próxima paragem. Em Rovins, cidade que é a pérola do Adriático, também já se dança Kizomba num dos festivais mais famosos do mundo. E a pérola do Adriático, também já se dança Kizomba. E a pérola do Adriático, também já se dança Kizomba. E a pérola do Adriático, também já se dança Kizomba. E a pérola do Adriático, também já se dança Kizomba. E a pérola do Adriático, também já se dança Kizomba. E a pérola do Adriático, também já se dança Kizomba. E a pérola do Adriático, também já se dança Kizomba. E a pérola do Adriático, também já se dança Kizomba. E a pérola do Adriático, também já se dança Kizomba.